Um senhor, quero saudar aqui do amigo Arsinho Ramalho, que ele chegou lá para fazer esse pesado comendo, que fizesse essa denúncia assim, para que a pessoa não acontecesse isso com mais outras pessoas, com outras famílias, presentes. Só um pouquinho. Tem relação assim, uma criança que chegou no hospital, ele tinha um participador de 3 anos, e chegou no hospital, ficou lá na frente do pronto-socorro, e os médicos dormindo. E depois foi que foram chamar o médico, ele passou por mais de duas horas para ser atendido, e antes de atender, começou a dar confusão, lá no pronto-socorro mesmo. Então esse é um descaso, que a gente sempre tem aqui alertando, e a tarde está falando aqui, que começa as pessoas a denunciar esse tipo de coisa. Que não aconteça com outras famílias. Hoje, a gente sempre vem falando essa mesma coisa, mas não quero colocar aqui, que o pessoal do Soto de Goberto de Goberto da Faculdade, hoje fizeram essa semana quase três sem receber os seus pagamentos. Como é que se deixa fazer dessa foto? O que a pessoa colocou um ano atrás, não quer dizer que eu tenho a condição de realmente ficar gastando, para manter quatro meses, sem poder pagar os seus funcionários. E também tem os tipeiros também, que também estava nessa folha, né, Jorge? Infelizmente, a gente fica muito triste, porque a gente não tem uma notícia boa para dar esse final de ano para a população de Petrolânia. A gente fica muito triste chegar no Natal e dizer assim, não, parabéns pelo menos por essa conquista, parabéns por isso, né? A gente fica muito triste, às vezes as pessoas pensam, não, lá dentro da casa acontece isso e o MC tem que ir mesmo. Mas não, a gente coloca aqui para a pessoa saber que a gente não faz parte disso, a gente colabora quando a gente vai fazer a coisa séria. Como eu disse, a gente vem dizendo, ó, a gente faz falta de 20 dias, mais ou menos, para se terminar o ano. E a novidade boa, eu não encontro aqui uma para dizer, nessa versão, nesse ano que já a gente está terminando mesmo. Mas se Deus quiser, termine pelo menos em paz. Eu quero aqui para avisar o nobre colega Toinho, pela sua atitude. Aonde a gente, você foi o propositor da emenda, que ia ser o repasse de 5%. E diante das circunstâncias, você com a reunião, Toinho? Só por conta de uma reunião com a prefeita, você chegou, aprovou, aprovar aqui apenas 20%. Realmente, é para se pensar realmente mais, para depois vir conversar com a gente. Porque era o metáforo você chegar, se comprometer com uma coisa e no dia seguinte você negar. Eu acho que tem que dizer um pouco mais de respeito com os colegas. Era aqui, presidente. Também cobrar, cobrar da nossa prefeita, as duas ambulâncias que foram anunciadas. Eu acho que desde o início do manado dela, que foi anunciada aqui, e até agora, o pessoal do hospital do Mãe está sendo servido com 3 ambulâncias. Então, eu não sei nem como realmente é pago aquele tipo de coisa, ou se é doação. A gente não fica com as orelhas em pé, com a orelha em pé, porque a gente não sabe realmente de que forma é aquilo ali. São 3 ambulâncias que estão prestando serviço ao município, mas ninguém sabe dizer quanto custa, ou se é... A pessoa está trabalhando voluntário, como sempre aconteceu aqui no início do ano. Então, a gente precisa saber essas informações de lá para casa. E mais uma vez, venho aqui fazer cobrança da água do bairro Nova Esperança. Que é um desrespeito... É um desrespeito com a população, da forma que isso está acontecendo. A maioria que vem, vão inaugurar. 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 É uma tristeza. Pedra Holanda, caiu dentro do escasso. E o buraco é fundo, viu? O buraco é terrível. Se juntar as caçambas do mundo com um negócio que está patapado, viu? É uma tristeza, Pedra Holanda. Hoje está na forma que está. Que se encontra. A gente viu, agora é sempre que agora está na hora do híbrido. Pedra Holanda é o respeito ao progresso. Agora, que progresso nós temos, realmente, em Pedra Holanda? Que progresso nós estamos tendo? Principalmente esse ano. Onde foi que a gente parou? Por que foi que a gente parou tanto? Não vamos conseguir nem conseguir sair desse buraco? Eu vou ficando com o meu. Contra essa palavra. Colega vereador. Pois não? É... A palavra do Saúl. Fica à vontade. Nós paramos. Nós paramos com mais de 125 indicações que não foi feita a primeira. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o nosso município. Agora, quem não frequenta a casa legislativa fica criticando o histórico do vereador dessa casa. Agora, vem assistir as reuniões e veja o compromisso de cada vereador dessa casa para saber se não teve indicações. Mas, infelizmente, nós não temos isso aqui na mão. Para executar. Parabéns pela Sua Palavra. E não é nem tanto executar. Foi que não foi. Eu não vejo nem. E lá, nem resposta. A gente teve direito nem resposta para aquilo. Para que o povo soubesse. Para que a gente levasse aos nossos... A calculação dessa cidade. Então, muito obrigado. Todos. Uma boa noite. Quero desejar desde já todos vocês que se encontram aqui e quem está acompanhando aí na página web. Também desejar a todo mundo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Aplausos.